Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode ativar para mostrar a velocidade de conexão aqui na barra de status. No HyperOS eu atualizei o meu smartphone Poco X5 Pro. Eu vou mostrar para vocês como você pode ativar esta opção. Você vem aqui em configurações e depois você seleciona a opção notificações e barra de status. Aí aqui você ativa esta opção mostrar velocidade de conexão. Pode ver que ele está desativado. É só você ativar esta opção. Assim que eu ativei ele já mostrou ali a velocidade de conexão na barra de status aqui neste smartphone. É este vídeo rápido, é esta dica que eu queria mostrar para vocês. Não esqueça do seu like. Caso você queira comprar este modelo eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo deixe nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.